Um prato que não tem pra ninguém e talvez seja uma coisa que crianças gostem muito porque sai daqueles pratos tradicionais, é um risoto. Só que o nosso risoto, ele é mágico, porque nós vamos fazer um risoto com arroz pronto. Ou seja, você prepara de propósito um pouquinho a mais e mistura os ingredientes. Você fica uma gigante na cozinha. Falinez está no ar! Então, olha só se tem coisa mais fácil pra você fazer, surpreender. Vou te dar uma dica que ele pode ser preparado de véspera e completando a dica, o ideal é que no momento de servir ele vá pro forno, mas você pode deixá-lo preparado de véspera. Eu vou citar os ingredientes porque a quantidade é sua, dependendo do quanto você vai levar. Então, para o que eu tenho aqui, que é equivalente a esse arroz pronto, aqui tem uma xícara e meia, que vai dar uns 300 gramas de arroz. Aí o que vem? Vem a cenoura que ela pode ser ralada. Se ela for ralada, é porque você montou na hora. Então, na hora não, misturou na hora, né? Essa daqui eu cortei quadradinho, bem, bem quadradinho, veja. E aí, ó, tá vendo? E aí, eu dei uma pré-cozidinha nela. Pra ela não ficar crua. Milho, arroz, cenoura, milho. Esta ervilha, ela é uma ervilha fresca, que a gente até compra congelada. Então, também dei uma fervida, pra ela poder ficar saborosa. São legumes, arroz e agora vem o frango. Peito de frango cozido, desfiado. Nossa, eu tô até achando grande quantidade de frango pra essa... Bom, não faz mal, né? A gente tem bastante proteína. Tirei a pele, desfiei em tamanho grande, pras coisas não se perderem, né? Gente, vai falar que isso daqui não é mágico. Você só misturar, olha só. Tem pra ninguém, não. E aí, nós vamos colocar molho. O molho, por acaso, esse fui eu que fiz. Eu não sei comer molho de lata, eu não costumo comprar molho. Em casa é muito fácil fazer com tomate, às vezes mais pedaçudo, menos pedaçudo. Mas aqui vale sim você colocar uma latinha de molho, porque você tá falando, eu quero praticidade. Ó. Eu vou ver quanto vai aqui, pra ele dar uma textura úmida, porque quando vai pro forno, ele é capaz, ele dá uma secadinha. Então, vamos lá umedecer. Vamos lá ver como que tá ficando. Uma coisa muito bacana desse prato é que você serve no prato que você preparou. Então, se você tiver um prato mais sofisticado pra ir ao forno, pode ser. Uma ou outra vasilha, às vezes não. Eu vou querer mais. Ó, tem que ficar vermelho, já vi que vai tudo. Não errei, não. A ideia foi boa. Que chique esse negócio, ter tudo separadinho, né? Isso daí chama-se misantar. Você separa tudo, prepara tudo, e aí chega na hora, você viu que não faltou nenhum ingrediente, e você tem, assim, uma agilidade maior pra você fazer. Você consegue fazer mais rápido. Você pode pôr o molho no começo, algumas pessoas preferem. Mas eu gosto que o frango receba o molho também. Então, se eu faço dessa maneira, você já vê que o frango também já está umedecido pelo molho. Olha, com certeza, essa vasilha aí tinha 200 ml de molho. 220, mais ou menos. Se eu tiver arroz integral, eu também invisto em fazer com arroz integral, tá? Risoto, ele não é com arroz arbóreo, é arroz normal. Mas quem gosta do arroz integral, ele também fica bom. O que é interessante, é a explosão de sabor. Nildinho, eu acho que você precisa me dar o sal, por favor, e a pimentinha do reino, porque eu desconfio que ficou com pouco sal. Obrigada. Obrigada. Hum, ficou não. Não ficou não. O milho, ele dá aquele toque levemente adocicado, e a cenoura também entra nessa, e a ervilha também entra nesse caminho. Mas como o arroz estava bem temperadinho, a carne, o frango estava bem temperado, eu acho que sal não, mas eu vou pôr uma pimentinha do reino. Se você tem criança e fala, nossa, isso vai pra criança? Não coloque, gente. Tempero é a sua assinatura, é a sua sensibilidade. Quando eu tive contato com esses ingredientes, uma receita como essa, não falava pra colocar tempero verde. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. E eu vou pôr, porque eu acho que me compõe. Todos esses sabores combinam entre si. Tá ficando bem interessante, viu? Mildinha, prepara o forno pra mim, por favor. E agora, imprescindível, importantíssimo, aonde fala assim, que faz uma grande diferença, é o queijo ralado. E esse queijo ralado, ele veio, é o parmesão simples ralado. Por isso que eu vou deixar, fechar um pouquinho com o papel alumínio, e aqui eu pus uma quantidade exagerada. A Bela falava assim, nossa, mas é muito. Eu falei, mas queijo é queijo. Queijo a gente gosta. Se você for levar na casa de alguém, que você possa colocar no forno um pouquinho, você leve dessa maneira. porque aí, a hora que esquentou, serviu. Isso que é interessante. Vou destacar dessa receita, que olha só, gente, ingredientes facílimos, e assim, principalmente, que você pode montar de véspera. Ficou super fácil de fazer essa montagem. Se você quiser colocar outras coisas, talvez o brócoli cru, a couve-flor crua, são coisas que, legumes são legumes, você vai colocando. É da sua escolha, da sua criatividade. Ah, meu filho não gosta de ervilha. Não põe ervilha. Coloque só o que as pessoas gostam, né? Papel alumínio. Obrigada. Vou lá olhar quantos graus, que é recomendado, mas eu acho que é 180. Esse daí é menos. Parte prateada pra dentro. Esse é meu papel alumínio quadradinho. Eu não sei que marca é, mas sei que ele não é sempre que eu acho. Agora eu vou pedir pra Bela colocar pra mim no forno, que você já tá. É. Abriu? Vai lá. Ah, hiperajudante é tudo, né? O tempo, são 180 graus, 15 minutinhos, aí você tira o papel alumínio e bota pra gratinar. Gente, eu esqueci de trazer o meu maçarico, né? Ai, vocês não têm ideia. Eu pego o maçarico, tudo fica gratinado. A pizza esquenta na hora, fica tudo... Ai, que falta de ideia. Numa próxima eu vou fazer alguma coisa com o maçarico pra você ver como é genial. Então, estamos esperando ali. Ali você tem um risoto e você tá levando um prato que vai agradar muita gente, simples, e que combina com várias coisas. Vamos... Daqui a pouco eu já vou servir. Começar pelo buquê já mostra o que te espera, o que te aguarda. Então, olha, esse é o arroz que você fez. Um arroz com legumes, misturando o arroz pronto e com frango. Então, o queijo ralado em cima, lembra da sugestão? Que é você levar até o ponto de colocar no forno. Por quê? Pra que o queijo fique crocante. Mas nada impede de você finalizá-lo e chegar lá na hora, se você principalmente estiver participando de alguma festa, de você fazer, dar uma passadinha no micro-ondas. Vamos ver como é que isso ficou? Ó, a casca do... do queijo já está. Do meu gosto, que eu gosto de queijo. Esse é um queijo parmesão. Eu ralei ele em casa. A gente rala ele em casa. Olha, acompanha bem aqui uma boa salada, talvez uma maionese. Ai, o momento é degustação. Ainda bem que a gente só come um pouquinho, né? Gente, cheiro muito bom. Quem disse que comer só arroz não dá certo? Dá muito certo. Muito. Tá um... 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 ligeiramente agridoce por conta do... da cenoura, da ervilha, que sempre dá aquele toque, né? Mas, ó... não depende de nenhuma ocasião especial pra você recriar um arroz pronto. Então, essa fica a sugestão. A receita vai estar aí embaixo. E, pra eu terminar de comer, eu vou me despedir de você. vou te lembrar, compartilhe uma receita fácil de comida de verdade. Lembra de dar o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, dá a dedada aí no inscrever-se. E, ó, fica com a gente, porque você é o motivo de cada vez eu ter mais vontade de fazer conteúdo pra esse canal. Deixa um beijo no seu coração. Eu vou, mas eu volto. tchau.